Música No dia 27 de agosto é comemorado o dia do corretor de imóveis. Este ano em Maracanau, a data foi celebrada com um jantar oferecido para os profissionais do setor que atuam na região. Além de uma oportunidade para confraternizar e festejar, o encontro abriu espaço para que os corretores discutam melhorias para o mercado imobiliário e para o exercício da sua atividade profissional. O jantar foi organizado pelo corretor Bonifácio Aragão, representante maracanauense do Cresce, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Ceará. Então nós estamos fazendo esse evento anualmente, a gente sempre tem esse evento para poder ouvir os corretores de Maracanau e região, saber das necessidades e com isso juntos poder desbravar novos desafios. Com a experiência de 18 anos como corretor, Bonifácio destacou o crescimento do mercado imobiliário em Maracanau e a ampliação do número de profissionais que atuam no segmento. Nós temos um avanço significativo, o mercado imobiliário de Maracanau, ele vem com o tempo, cada dia tendo um maior profissionalismo, nós estamos deixando de ter só empreendimentos horizontais, a cidade está se verticalizando, isso é um fator muito importante para a nossa cidade e nós temos hoje, do município de Maracanau, no Cresce, credenciados em torno de 300 profissionais. O aumento do volume de negócio gerou também alguns impactos negativos, sobretudo em relação ao exercício irregular da profissão. O representante destaca as medidas que podem ser tomadas para evitar prejuízos durante a compra, venda ou locação do seu imóvel. Uma das formas que você, cidadão, pode poder fazer isso é solicitando um cartão de visita desse corretor, que no cartão de visita ele tem o número do Cresce e aí você acessa o site do Cresce e aí você vai realmente fazer essa averiguação se esse suposto profissional é realmente um corretor de imóveis ou não um infrator. Durante o jantar, os convidados debateram diversos assuntos relacionados à sua atividade. Com a rotina agitada, os corretores enfrentam desafios diários para captar e oferecer aos clientes as melhores oportunidades de negócio, como explica a corretora Elisângela Paiva. É uma profissão difícil, não é fácil. Existem os desafios, mas tudo é a nossa força de vontade e contar com as construtoras para oferecer um bom produto, né? Porque tendo um bom produto, um bom imóvel, sempre vai ter o cliente. Um dos maiores obstáculos apontados pela categoria continua sendo a resistência à figura do corretor. Um preconceito que, segundo eles, resulta em prejuízo para o cliente. Às vezes ele vende uma casa mal vendida porque não entregou a um corretor. Ou aluga uma casa que, posteriormente, ele vai ter problemas com essa casa porque ele não usou o profissional, né? Durante o evento, os corretores puderam também ficar por dentro das ações do Cresce no Ceará. Essas atitudes de reuniões nos municípios, juntando, unindo a classe de corretores de imóveis, isso provém do nosso presidente do Cresce, a Paulo Scherer, que é um presidente atuante, uma pessoa realmente que é muito trabalhador, é uma pessoa que vem tendo esses desafios em estar fazendo a gestão da administração do Cresce no nosso estado do Ceará de forma muito comunga junto com os corretores, agregador. E nós temos certeza que com o nosso trabalho, a força dos corretores de imóveis de Maracanau e região, com o apoio do nosso presidente, a Paulo Scherer, nós vamos trazer a regional do Cresce para Maracanau, para ser uma referência da cidade e a região e aqui deixar para ele esse parabéns em relação ao seu trabalho e a sua determinação diante do nosso Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Precisamos demais mesmo do apoio do Cresce, de um amigo que nos represente aqui no Maracanau, dessa ideia dele de trazer o escritório do Cresce para cá, para nos dar mais seguranças e o Bonifácio Maracanau está de parabéns. O próximo passo será a realização da Convence, a Convenção Anual do Sistema de Corretores, uma oportunidade para qualificação e interação com o mercado. Esse encontro acontece uma vez por ano e o estado do Ceará, a cidade de Fortaleza, ela foi prestigiada em haver esse encontro e também vão vir corretores de imóveis e imobiliárias internacionais que farão parte desse encontro. Então, qualquer dúvida e inscrição sobre o Convence, acesse o site do Cresce e faça sua inscrição, é imperdível, é uma oficina, vão ter palestras, vai ser um momento de união, aprendizado e grandes oportunidades para o mercado nacional e internacional que vão estar aqui representados para fazer negócio dentro do nosso estado do Ceará e dentro de Maracanau. Obrigado. 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 Obrigado.